Pessoal, a reunião está encerrada lá na CESP. Infelizmente não houve progresso nenhum. Propôs que a gente faça, marque uma nova assembleia para quarta-feira para dar tempo da gente se organizar aqui, principalmente no interior, para os delegados sindicais conseguirem organizar o pessoal para fazer a reunião na quarta-feira para que nós possamos decidir o que nós vamos fazer daqui para frente. Como estou tendo conhecimento de todo mundo, a gente está em assembleia permanente e nós temos que decidir quais são os passos que nós vamos tomar daqui para frente. Gente, muito obrigado a vocês que estão com a gente o dia inteiro aí, aguentando o solão, ficar em pé aí, suportar toda essa dificuldade, mas é só com luta que a gente vai alcançar o limite. A nossa reivindicação é a adequação da nossa carga horária, que a gente venha trabalhar única e exclusivamente as 40 horas por semana, que não são atribuídas para a nossa função, e também a questão de parar com o desvio de atribuição, não mexendo com o preso mais, não fazendo guarda, escolta de presos que não fazem parte da nossa atribuição. As assembleias, vocês estão conseguindo algum retorno do governo, alguma resposta? O que eles dizem para vocês? Veja, as nossas lideranças estiveram reunidas com o governo durante todo o dia, de manhã houve uma reunião, à tarde outra, que acabou nesse momento, e infelizmente nós não conseguimos avançar em nada até esse momento. Tanto que nós remarcaremos uma nova assembleia para quarta-feira, aqui em Curitiba, em vários pontos do estado, para decidirmos quais as medidas que adotaremos daqui para frente. E a paralisação continua? A paralisação é de 24 horas, ela vai até a meia-noite de hoje, porém continua a nossa operação de legalidade. Obrigado.